É uma experiência única, a gente teve oportunidade nesses últimos 60 dias, mas eu venho caminhando no que eu chamei de caravana do conhecimento, durante 6, 7 meses conhecendo cada canto, cada bairro dessa cidade, olhando no olho de cada pessoa para saber suas necessidades, conhecer o seu dia a dia, para que a gente pudesse ter em primeiro lugar uma sensibilidade daquilo que as pessoas estão passando. Também para poder fazer um plano de governo, um programa de governo que fosse discutido com a população, onde ela pudesse opinar, onde ela pudesse participar. E eu percebi, Pedro, que a população de Botucatu, ela tem muito o que dizer. Percebi isso, eu vou levar comigo para sempre, que a população de Botucatu, se for ouvida, se a gente der para ela, principalmente a classe política, a oportunidade dela falar, dela conversar, dela participar. Tem muita gente que tem muito o que contribuir nessa cidade. Muita gente, muita entidade, muita organização que quer participar de um governo. Muita gente que até de forma voluntária faz a sua atividade e que se for chamada, com certeza, vai ter muito a sugerir, muito a contribuir. E a próxima prefeitura, o próximo prefeito tem que ter essa sensibilidade. Tenho certeza que o novo jeito de fazer política, que a gente saiu por aí dizendo que é possível, nessa nossa caminhada, nesses últimos 60 dias, o que a gente vem dizendo para as pessoas é que é possível, sim, fazer política de um jeito diferente, de um jeito novo. E fazer política de um jeito novo é, principalmente, estar aberto para o diálogo. É, principalmente, dar oportunidade para as pessoas participarem, para que as pessoas possam interagir melhor com o poder público, onde a gente vai diminuir a distância entre a prefeitura e os administrados, entre a administração e a população. E para isso precisa de sensibilidade, para isso precisa gostar de gente, para isso precisa ir lá no fundo, precisa ir lá no canto, ouvir. Ouvir o que essa população tem para dizer. E muita gente tem o que dizer. E esse nosso governo, a partir do dia 1º, vai ser o governo da participação e do diálogo. Eu não tenho dúvida que o prefeito que ouvir mais, o prefeito que der a oportunidade das pessoas falarem mais, com certeza esse prefeito vai errar menos. E é isso que nós vamos procurar fazer. Ouvir mais a população, para que esse sentimento que nós vamos carregar para o resto da vida se transforme em realidade. O sentimento da participação, de valorização das pessoas, de valorização de cada botucadoense, de tanta gente que tem o que dizer. Nós vamos ouvir a Unesp, ouvir mais essa Unesp, ouvir mais essa Faculdade de Agronomia, de Medicina, essa Faculdade Veterinária, quero ouvir mais a FATEC, ouvir a Industrial, a Escola AITEC, ouvir o SES, ouvir toda a sociedade organizada, a ordem dos advogados. Isso sim, se a gente tiver essa sensibilidade para a abertura da participação, do diálogo, nós vamos sim transformar essa cidade e vamos construir uma sociedade muito mais justa e mais fraterna.